Olá pessoal, eu sou a Karina Tonka Tonquinha E hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo com o resumo da minha dieta durante a minha viagem a Bonito Só pra não perder o costume pra vocês acompanharem minhas gordices também Então vamos lá Normalmente no meu dia a dia eu acordo, tomo de 400 a 800 ml de água Um cafezinho preto sem açúcar E depois de algumas horas eu como um punhado de oleaginosos e uma fruta Aí no dia da viagem, a gente saiu daqui de São Bernardo umas 6 horas da manhã Eu tomei água e café sem açúcar, como sempre faço E nosso voo era meio dia Então chegando no aeroporto de Campinas A gente comeu, acho que era umas 11 horas A gente comeu No Subway Porque não tinha muitas opções assim pra alimentação lá E aí eu optei por um lanche de 15 centímetros do Subway Então comi um pão de 9 grãos com proteína Só era salame, presunto e alguma outra coisa de proteína com salada só Aí no avião comi uma batatinha chips E uma balinha E aí chegando no hotel a gente ficou tomando cerveja e comendo amendoim durante o dia todo Aí a noite eu dei PT e não jantei Capotei e não comi mais nada Aí no dia seguinte Não dava tempo de fazer normalmente o que eu faço Tomar todo o líquido e depois de uma hora e meia mais ou menos comer Tinha que ser rápido porque a gente tinha que sair pro passeio E eu não podia ir também sem comer porque a gente ia fazer muita caminhada, nadar Então não ia dar Então eu tinha que beber e comer de manhã logo cedo Então assim pra mim foi bem difícil Mas vamos lá né Falei, tem que ser vamos Então no primeiro dia eu comi ovo mexido com umas fatias de presunto E banana amassada com aveia Só que eu percebi que no segundo dia eu comi a mesma coisa no café da manhã Só que eu percebi que meu olho tava inchando Como eu fiz aquela dieta e cortei pra alergia e cortei um monte de alimentos A única coisa que tinha diferente que eu tava voltando era o presunto Então eu imaginei que tava dando alergia o presunto Então aí no terceiro dia eu cortei e não tive mais alergia Então durante os oito dias Sete né, que eu não tinha comido no aeroporto Durante os próximos sete dias a minha alimentação foi no café da manhã Ovo mexido e banana amassada com aveia Esse era meu café da manhã Ah, antes disso aí eu tomava meus 400ml de água Um cafezinho preto e um suco de laranja E aí depois eu comi isso daí E no primeiro dia eu fiquei até meio enjoada Porque é muito líquido com água e meu estômago não tá acostumado Mas era o que tinha né Então foi assim Aí no alimentação normalmente Eu não consegui fugir muito do carboidrato Porque era uma comida tão gostosa Um arroz e feijão Tão cheiroso Porque a gente, durante os passeios a gente comia num restaurante E sempre era self-service Arroz, feijão, carne, salada Assim, a alimentação basicamente no almoço era isso Então eu não tinha muita opção Assim, eu tinha né Eu podia comer só a carne com a salada Mas o zóio não deixou Então eu comia arroz, feijão, carne e salada Era o almoço À noite a gente ia para a praça Tem uma rua lá maravilhosa Cheia de restaurantes Com pratos típicos e outros exóticos E aí a gente ia variando Cada dia comia em um lugar E aí era minhas jacadas master Então no primeiro dia A gente comeu a piraputanga Que é aquele peixe lindo Comemos Acho que era grelhado A piraputanga grelhada Com legumes Arroz Comi arroz Comi bastante arroz Feijão nessa viagem Um monte mais arroz ainda Por isso que eu dei uma engordadinha Porque a gente caminhou tanto, tanto, tanto Tanto que se eu tivesse mantido a linha eu tinha voltado mais magra Mas eu jaquei, gente Porque estava de férias e eu queria jacar E olha só, né? Como que é a vida Hoje minha jacada é o quê? Arroz e feijão Essa foi minha jacada, basicamente Aí a gente comeu piraputanga, jacaré Então, só que aí é outra coisa Por exemplo, a maioria dos peixes que a gente queria comer Ou jacaré Ou qualquer outra coisa assim Vinha o quê? Ou na massinha de tempurá Ou empanado E frito Então já era master da jaca, né? Não tinha conta E... Um dia eu comi um pastel Gente, vocês forem pra mim Em frente à praça tem um pastel do Zé Do lado da toca do peixe Que também é maravilhosa a toca do peixe O pastel do Zé É um pastel dessa largura Com muito recheio, gente Nossa! Aí eu não comia pastel há seis meses Porque o médico tinha cortado farinha branca e tal Conservante E... Eu não estava podendo queijo também Então o meu preferido é bauru Não tinha muita graça Aí lá eu comi pastel de carne com palmito Ai, que delícia Foi maravilhoso E... Basicamente foi isso A noite a gente comia isso Teve um dia que o pessoal comeu sushi Eu não comi Porque tudo tinha cream cheese Aí eu comi salada Salada de frutas Bastante peixe a gente comia Era isso, basicamente Então... Eu acredito que eu engordei Por causa dos carboidratos Mesmo assim, arroz, feijão, pastela Essas frituras Essas massinhas que tinham nos peixes E... Eu coloquei pra vocês mais 700 gramas Por quê? Da última vez que eu me pesei pro canal Tava 700 gramas mais magra Mas eu já tinha emagrecido antes de viajar Então, mais ou menos Foram 2 quilos que eu mordei na viagem E cerveja Heineken Todos os dias Então, depois que a gente voltava do passeio Normalmente era umas 4, 5 da tarde Aí a gente caiu na piscina tomando cerveja Até a hora do jantar E... Foram Heineken todos os dias E... Nós acabamos até com o stop de Heineken do hotel Porque a gente bebeu bastante E... Basicamente foi isso daí Eu vim aqui só pra... Deixar vocês a par Entender o que tá acontecendo Não é porque eu engordei Porque o jejum não tá dando mais certo Ou é porque eu saí da linha mesmo por um tempo Mas já estou voltando Daqui a pouco Vou fazer o vídeo de menos 15 quilos, hein, gente Logo menos Ok? Espero que vocês tenham gostado Que tenha ajudado alguém Até a próxima Fiquem com Deus Bye, guys! Tchau, tchau! E... E... Tchau, tchau!